Olá, sou Eduardo Colamego e hoje vim falar com você sobre o poder do ambiente. Talvez você já tenha ouvido falar que o ambiente molda a nossa realidade, que o ambiente faz toda a diferença nas nossas vidas. E sim, realmente ele faz. Mas antes de eu continuar a conversar com você sobre isso, eu peço que se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, que você ative as notificações para que assim que um vídeo subir aqui no canal, você seja informado ou informada, e assim a gente possa continuar essa nossa relação por aqui, que eu espero sempre contribuir. Mas veja, o ambiente, ele faz toda a diferença na nossa vida? Ele realmente tem poder sobre nós? Sim, o ambiente que a gente vive, ele realmente traz muita influência sobre nossas vidas. Nós somos moldados realmente pelo ambiente, pela ambiência, como eu costumo dizer, ambiência significa ambiente e frequência, frequência daquilo que você ouve, vê e sente, no ambiente que você está inserido. Então, basicamente, nós somos produto do meio, nós somos produto do ambiente, do meio ambiente em que a gente vive. Por isso é tão importante, tão importante que se você quer avançar, que você quer alcançar progresso na sua vida, que você construa um ambiente neuroquímico que gere a química correta no seu cérebro. Essa química que ajuda você a avançar. E eu quero te dar umas dicas sobre isso. É um ambiente, um ambiente neuroquímico, é um ambiente que vai permitir você ter maior regulação emocional, ele vai te ajudar nessa questão emocional. É um ambiente onde você vai ter um aumento de aprendizagem, ou seja, aquilo que você vê ou ouve e sente vai ajudar você a aprender mais. É um ambiente onde você vai ter uma maior capacidade de controle inibitório, ou seja, Eduardo, o que é essa capacidade de controle inibitório? Então, você vai deixar, você vai sentir uma certa vergonha de fazer algum hábito, fazer alguma coisa que não é boa pro seu progresso. É um hábito que você precisa deixar de ter. E mais, um ambiente que reforce a sua motivação, ou seja, que ajude você a manter o foco, a determinação e a direção que vai te ajudar a avançar. Tá certo? Então, era essa a contribuição de hoje. Eu peço que você, se gostou, deixe seu like aqui, que você compartilhe com as pessoas pra que a gente possa aí propagar esse conhecimento. Tá bom? Um abraço e até mais.